A Mari e Alexandre e o Fábio Júnior tiveram um relacionamento que durou bastante, teve muita repercussão na mídia e romance deles dois, chegaram inclusive a subir o altar e a relação dos dois gerou uma criança, o já adolescente Zion, que completou no ano passado 12 anos de idade. No entanto gente, fotos recentes do filho do Fábio Júnior com a Mari e a Alexandre provam que realmente o DNA é batata, isso porque gente, o menino está a cara do pai, eu vou querer saber de vocês, se vocês acham ele parecido ou não, vou mostrar as fotos na sequência, é muito parecido na minha opinião. Antes um recado rápido, não esqueça de se inscrever no canal, clicando no botão vermelho da inscrição e você me encontra ainda através do Instagram, é o arroba jornalista Fernando Borges, gratidão sempre. A informação chega, a gente traz o Zion, filho do Fábio, com a Mari e Alexandre, virou destaque nessa matéria do TV Prime, assinada pelo Jean Fernandes. O menino, gente, tem 12 anos de idade, a gente vai ver algumas fotos dele, essa foto aí por exemplo, foi na primeira comunhão do Zion, olha só gente, de longe e de perto, vê se não é a cara do Fábio Júnior. E a gente tem uma outra imagem que divide aí a tela, no lado direito o Zion e do lado esquerdo o próprio Fábio Júnior, muito semelhantes mesmo pai e filho, não acham? Comenta aí, te encontro na próxima Conix.